Fala, aqui do canal Pedro Augusto, começando o mesmo videozinho aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar o meu joguinho e vou mostrar ele em detalhes. Vou tirar daqui, acho que é meio fácil pra não ver, né? Já vai deixando seu like, já se inscreve e ir no canal, vai! Vai enquanto jeito que vai! Consegui, rapaziada! É pesadinho, mas dá pra pegar. Ó, ele é um Xbox One S. É, é esse. Olha a frente dele. Esse não é massa, bicho. Vai ser vídeo com ele. Fica esperto, hein? Ó, entradas. A entrada HD. Tem a entrada HD. 2 da HD, né? A entrada 2. Aquele ali, enfiar a calma. Tem um monte de entrada aqui. Aí tem aqui que liga o videogame, ó. Tem o... Pera aí, deixa eu tirar a cabeça aqui, ó. Ele vai... Liga o videogame. É muito massa o videogame. Ó. Tem um botãozinho bem pequenininho aqui, ó. E o controle dele, espera aí, pra eu te mostrar isso. Ele é bem levinho o controle. Quem tem, conhece. É bem levinho o A, B, Y, X. Ele mudou só a cor branca e os pegados aqui, ó. No Xbox. Normal. O 360. Eu tinha o 360. Ó. Aqui... Aqui que tem o cabinho, ó. Que tem a entrada. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Tá vendo aqui? Achar? Conseguindo. É... Simplesão. Vai sair vídeo e ir no canal com... Com ele. É... Deixem nos comentários os vídeos que nós podemos fazer, pra depois. Aí vai vir uma pessoa nova e no canal. Só que vai... Vai vir segunda-feira o vídeo. Eu acho. Não posso garantir. Mas já se inscreve no canal, deixa o seu like. E... E... Vou deixando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Eu vou deixar o seu like. Fui. Vai vir o seu like. 178. Obrigado.